E essa vai de totalmente especial com todo carinho Para minha avó Elisa Que tá de presente pra vocês, galera Bora! Meu amor, eu não vou me chorar Não vou me matar Por esse amor que sim Sim, sim, não deu Eu quero mais saber desse amor Vá com Deus, vá, meu amor Não, não fui eu a culpada Não fui eu a culpada Deixe tudo, eu vi por esse amor Você me bagunça Com desprezer o dia E se agulha o meu Não, não fui eu a culpada Não, não fui eu a culpada E se agulha o meu Não, não fui eu a culpada 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 E no local, não fui eu a culpada E pra vocês, galera E pra vocês, galera Não, não fui eu a culpada Não, não fui eu a culpada